MÚSICA Me escritaram de poder no estado de Goiás Só que eu fui na frente e o pai tá a correr atrás Conheci uma morena, a moça teve 18 anos Pedi ela em campamento, ela não foi a minha padeira MÚSICA 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 Vai, peão de Goiadeiro! MÚSICA Meus amigos, sempre aonde a gente vai, procura radar o que tem Fazer o possível para agradá-los Desculpas, eu peço para aqueles que não são fãs da Catira Mas a gente gosta Já fiz Parabéns à Olímpia Agora A condição democrática Me permite fazer aqui uma brincadeira E é de coração mesmo Que eu vou cantar um reportadinho para vocês MÚSICA 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 Essa audiência de ori, essa tá muito bacana Se eu fosse eleitor aqui, votava pro Zé Santana O meu tomora feia, eu peço voto com amor Vote pro Zé Santana para ser vereador Essa audiência de ori, essa tá muito bacana Se eu fosse eleitor aqui, votava pro Zé Santana O meu tomora feia, eu peço voto com amor Vote pro Zé Santana para ser vereador O meu tomora feia, eu peço voto com amor O meu tomora feia, eu peço voto com amor O meu tomora feia, eu peço voto com amor